olá pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo olha a violeta olha violeta violeta aqui para o pessoal eita como ela tá agora nem parece ela adinho não é o pai do jeito que ela tava mague eita como ela tá bonita é violeta para entrou o que para ela foi e tu vai passear também foi mas tá com medo não de violeta não eita hoje não é ração hoje é macarrão é eita nós dando um passeiozinho por aqui né Igor oi é aqui é o que é o é o serviço de quem é teu pai e é cadê violeta olha vou mostrar aqui algumas plantas esse aqui é o lírio né de um né de um lírio olha que lírio e é diferente e é diferente daqueles outros né e bota uma folhinha uma florzinha bem fininha aqui tem tem esse jasmin ó esse aqui foi aquele que a gente plantou bem pequenininho não foi o tamanho cadê violeta comendo aí tu não disse que ela não ia comer nada tá se deliciando na violeta assim aí tá bonita eu não cuidava aqui dos cachorros daqui né aí conversando com o veterinário é o veterinário disse que cachorro só é boa pessoa botar comer o comer o tanto que ele come durante o dia sabe que se botar mais aí fica ali aí dá formiga dá rato aí o cachorro vai comer aquele resto de comida doeste ai não pode deixar né não é quando eu boto ração para ela eu boto a quantidade dela comer num dia entendeu assim ela é mansinha é ela mexe não chega perto né mexe não porque tem cachorro que é ruim aí tu viu quando tá comendo né olha aquelas helicônia ela tá botando flor as helicônia né olha eu tenho que fazer a limpeza nela essa semana eu vou fazer a limpeza nela já mostrei aqui quem não esse cresceu viu e tem um monte por cima da casa não foi eu vou ter que tirar viu senão vai ferrar a casa e é cadê eita pai tem vici e se é cimento que os passarem como e sai né ela já comeu que ela já vem na carreira depois volta e é deixar aqui a minha mas que cor diferente nessa caso sol né essa aqui da cena se não tô fazendo ela tá assim mas caso sol né mais rosada o inverno correu muito né aí quando pegou só quente ó queimou a folha tá vendo tu queima e aqui o pé de rosa tem manhã acabou se foi e aqui é o pé de que goiaba né e cuidado cair e tampa aí isso aqui dinho tu vai arrancar vai deixar né agora tem agora ninguém quer comer o gandu mais né que tem por aqui ó olha uma borboleta será que ela vai voar tem muita gente que mandou né a gente é outro que mandou é ligo ligo já bota o coisa na cabeça aí monte sereno oi estou vendo é como tá enorme pode ir aquela ali é essa cana índica né é o que cana índica ou sim para mim era ali mas bota mais bota uma flor bonita né eu plantei aqui olha eu fiz a muda né e plantei aqui ó aí vou quando tiver crescendo mais grau vou plantar mais aqui assim vendidinho essa essa planta é bonita vici eu mesmo achei linda olha deve vender é e essa dracena aqui eu plantei ela morde não meu amor olha mais um pezinho de goiaba né violeta tá se amostrando hoje eu tô deixando fazer a fala pra coisa mesmo aqui eita olha as minhas as minhas com o nome cuidado aí ó tudo bem eu que eu me esqueço tá fazendo ela aqui ó redondinha né aí pitanga eu adoro pitanga eu gosto demais de pitanga agora eu tô vendo olha tem uns cacto por ali né que tu plantou também aqui já deu uma limpeza veigo cuidado espinho aí olha acho bonito esse pé de de árvore né dinho esse pé de árvore é esse é o flambuã né flambuã sim cadê o pé de mostra aqui o pé de eita olha as minhas pitanguinhas eu quero e já é pequena né e pequenininha olha mas porque esse mas já veio ele viu Bah que tu sabe tá que eu saio rodando né ah ó aqui ó tem mar aqui ó Cadê aqui Igor? Cadê aqui Igor? Cadê aqui Igor? Pra ela pular Ué Ó isso tá ficando massa viu Cadê o pé de... Vai ver ali? O pé de girimu não como é? O pé de ora pros probes não que mãe mandou tudinho mandou trazer tá ali chuchu aqui o pé de hora para o pobre olha aí ela enrama né ver se manda o pé laranja quando tá ficando grande oxi vai para o outro lado e como é que eu vou passar aqui abaixa aí isso aqui é a hora o que hora para os pobres agora vê esse pé de pitanga aí olha tem pitanga oba rodando ele é bom não ele também não carrega aí ó olha aqui carrega nada hum tá vendo carrega agora tá azeda viu ué mocha olha aí ó ele enramando cuidado manhã manda espinho aí e aí tá carregado não é isso que eu tô podando aí a parte de cima não bota flor entendesse que quer é isso que quer para fazer licor aí a parte de cima não bota flor entendesse aí ela vai botar aqui por dentro tem cuidado espinho aí meu filho tá vendo e é de um é aqui pode ver eu vou provar tanto olha ali ó o outro pezinho pequenininho ali ó tá tudo carregando olha quando tiver pode pode tirar e e levar para casa não eu gosto demais de pitanga e eu não mostrei vou fazer multa dela né Cuidado Vigo vou aqui atrás de pitanga olha ali onde eu plantei os cacta ali ó mais cacta ali ó hum olha aqui onde ele plantou no chão foi ó pra aí esse aqui em Ramon mesmo aqui ó olha que bonito e aqui tá creia vamos embora pode dançar é bom passear mais manhã é e foi mentira pioheta pioheta tá por aí meu filho é pioheta 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 que tá por aí dona chuva pioheta bota no pé igrego pioheta eu gosto de puxar aqui do nosso nossa manhã né eu gosto de puxar o zoom porque o povo gosta de ver as paisais uma mostrar meu look olha o look de manhã tá bonito de manhã de vestidinho é difícil de manhã estar de vestido né bora dar um show pessoal show pessoal Deus abençoe grandemente e até o próximo vídeo beijo é isso aí gente compartilha né credo se inscreva no canal de Josiflor vão lá deixa o seu joinha e principalmente credo o joinha que o joinha que ela arranca o canal no Youtube é isso aí vamos passear mais para ir lá para arriba tchau gente fiquem todos com Deus até o próximo vídeo se assim Deus permitir né vai para onde lá para cima isso cadê a pioeta pronto tchau gente